Olá, tudo bom? Venho mostrar pra você aqui como fazer o reparo dessa fonte aqui chinesinha de 30 amperes, 12 volts e 30 amperes, né? Pois bem, essa aqui, já adiantando pra você ela vem corrente nos capacitor, tá? Não queimou o fusível, mas chega corrente aqui então, nesse meu caso aqui eu vou dar dicas pra você poder fazer substituir os transistores se você não tem um voltímetro e por acaso tem uma fonte dessa parada então eu recomendo pra você se aqui, ó no meu caso aqui ela chegou a danificar o transistor tá vendo que tem um diferente da cor do outro? ela chegou a estourar o transistor então quando estoura o transistor praticamente nós vamos ter as consequências nesses resistor que eu tô apontando aqui, ó é um resistor de 100K, tá? ela tem um aqui e outro aqui um pra cada transistor desse então você não tendo aí voltímetro você já, o que você vai fazer? você já compra o kitzinho vai na loja de eletrônica compra os dois transistores os dois resistor compra aqui, ó os dois diodos onde eu tô apontando aqui com a ponta da chave é, dois dois diodinhos desse daqui tá? ó dois diodos e esses dois transistores já troca esse kit tá? que certeza que a sua fonte vai funcionar essa isso aí é pra quem não tem o voltímetro pra poder testar tá? os transistores você vai comprar se você não tiver o esse modelo do 2SC 2625 é o 2625 você pode tá pondo aí o o o o o o o 3009 no lugar vai funcionar do mesmo jeito os transistores excitação do trafinho é esse daqui é um um 2SC 2655 esse diodo Zener é um 2N 4752 tá? você faz isso que agora se você tiver um voltímetro aí pra poder tirar e testar os mesmos fica a teu critério tá? mas essa é uma dica aí que você pode é efetuar aí pra poder fazer essa fonte funcionar no meu caso é danificou aqui os transistores tá? esses dois transistores aqui eu vou trocar aqui o mesmo aqui rapidinho tá? eu não gosto de usar o sugador de solda eu uso o tubinho de caneta aqui ó né? tá? eu já faço isso aqui direto pra mim já fica mais prático tá? vou trocar aqui opa opa esse aqui o original que veio nela ó esse já veio é esse modelo aí como você está vendo no vídeo aí tá? é o é o 2SD 219L tá? eu vou pôr o 25 26 aqui no mesmo quer dizer 26 25 né? 26 25 vai funcionar do mesmo jeito tá? e vou trocar esse resistor ele abriu tá? é um resistor de 100K aqui ó o resistorzinho ele é marrom preto e dourado é 1W né? vamos soldar esse vídeo aí pessoal pra ensinar vocês aí a consertar sua própria fonte aí tá? gastando pouco tá? então quem não tem o botinho compra o kit que eu te falei logo agora se você tiver o botinho pra poder testar os componentes que precisa trocar você vai lá e compra o que precisa queimar né? nesse caso aí como você não pode ter um voltímetro aí ou não sabe nem operar o voltímetro compra logo o kit vai na casa de eletrônica aí na sua região aí e já compra os transistos aí faz uma lista né? já troca que vai funcionar entendeu? que é no meu caso aqui ó e essa aqui chegou a queimar tá? eu cheguei a trocar tá? como quando ela chega a estourar o transistos né? pode ver que foi marcada aqui tá vendo? é batata pessoal que danificou aqui o resistor né? às vezes é os dois tá? que são dois iguais tá? dois de 100k aqui ó os diodos daqui ó e os dois transistos tá? que é esse transistos aqui ó tá? danifica o diodo né? como eu tô mostrando aqui ó então aqui ó os dois dois igual e os dois transistos aqui ó você já troca logo esse kit já troca os transistos troca os os resistores acabou o problema do que você ficar dando viagem lá troca aí sabe? precisa trocar aqui não já troca logo tudo aí você já põe aí e outra dica se mesmo assim de repente não querer funcionar tá? esse CI aqui ó tá? o controlador tá bom? pode trocar também que batata que ele tá danificado e essa fonte aqui eu vou fazer mostrar pra vocês também uma coisa que eu fiz nela aqui tá? ela dá uma regulagem aí de de 5 volts até 14.8 volts a gente chega a 15 dependendo de algumas fontes como que eu fiz isso? eu coloquei um dentro dos altropontes lá eu coloquei um potenciômetro de de 20 K eu vou mostrar aqui daqui a pouco como vai funcionando vocês podem estar fazendo na sua fonte aí até mesmo caso você queira uma fonte de 9 volts de 8 volts entendeu? uma boa amperagem eu fiz isso aí vou mostrar pra vocês agora tá? ela ó troquei os transistos tá? troquei outros né? eu não tinha aqui o o 209 então pessoal se inscreva aí no nosso canal dá aquele like aí nos ajuda aí tá pessoal? mas de coração nos ajuda aí incentivar nossos nosso canal aqui eu vou colocar mais vídeo aí tá? troquei tô vendo se não tem nada de culpa tá? tudo certinho poder tá ligando aqui a mesma essa fonte lembrando que ela ela estourou o transistor aí o transistor aqui ó situação dele ele abriu pipocou tá vendo? ó pipocou me dar uma forçada nessa fonte aí e vocês veem essa bom e aqui ó foi o que eu acabei de falar pra você aqui ó eu tirei aqui o triponte daqui tá? coloquei um capacitor aqui ó tá? de 100k então vou te mostrar como que ele tá funcionando agora vamos ver se ela vai tá funcionando né? é eu acabei de consertar ela e já coloquei o capacitor aqui só pra mostrar pra vocês aí caso vocês queiram alterar a voltagem dela de saída então vamos lá vou ligar ela aqui tá? vou ligar ela aqui e a gente tem a fonte pra vender também tá pessoal? caso você queira eu vou deixar aí na descrição no rodapé do vídeo aí ponte normal só com o voltinho agora se você quiser ela com com o ponte aí aí eu vou só vocês verem vocês vão querer ou não? olha lá funcionou tá vendo lá o triponte que eu coloquei mas deixa eu ver se tá tudo certinho aqui ó tá tô girando aqui o triponte ó 7 volts até 14.9 tá vendo? ó 9 tá vendo aí maravilha 7 volts ó 5 volts tá? então tá aí pessoal então tá aí pessoal como eu acabei de falar se inscreva no canal aí dá um like aí o joinha pra nós aí quebra esse galho aí nos ajuda tá pessoal pra fazer vídeo pra fazer vídeo tá? que desincentiva esse aí é um vídeo que eu tenho que fazer pra você tá? da fonte vou fazer um teste aqui agora cadê meu teste de resistência ver se ela tá suportando aqui ó então já faz isso aqui pra ver se tá tudo normal né? vocês vão conseguir ver aqui ó ó coloquei um resistor uma resistência aqui e outra aqui ó olha lá viu? ó ó o resistor ficando brasa aí ó viu? tá isso aí ó nem esquentou é vocês viram aí vou fazer outro teste vou diminuir aqui ó vai ficar mais pesado ainda pra frente ó essas fontes aí lembrando é tudo fonte de primeira linha tá pessoal não atrapalha o que o pirataria no caso o pessoal aí tem muita gente aí rolando aí o nosso o povo aí colocando fonte aí é eles pegam uma fonte de de 30 amperes aí de 20 amperes e tira a etiqueta dela coloca de 30 aí vem com o preço lá embaixo entendeu? pra poder ter lucro eles fazem isso então vocês tem que ter cuidado tá? fonte boa quer comprar fonte boa? não fica correndo pra eles não compre comigo essas fontes a gente testa tudo direitinho tá? ó deixa eu ver pra vocês verem ó olha lá o resistor tá nas duas pontas da chave ó viu aí ó ó ó só um resistor até quebrou tá aí pessoal fonte de primeira linha aí compra comigo beleza? tá aí você aí que tá com a sua fonte queimada assista este vídeo aí que você vai resolver o problema da sua tá? e se quiser fazer o que eu fiz aqui ó colocar um tripotezinho tá? você tem aí fonte de 7 volts fonte de 5 volts tudo na mesma fonte aí tá? eu vou testar aqui 5 volts pra ver como esse vai até demorar como a corrente é menor né? acho que ela tá aí deixa eu ver aqui ó lá tá vendo? ó o resistor acesa ó eu vou recular aqui ó ó diminuiu lá o foco tá vendo? ó vou aumentar aqui a voltage ó lá ó ó 9 volts dá 8 volts tá? ó 14 volts ó ó diminuiu tá vendo? ó 4 volts 5 volts se você quiser usar 5 volts você pode usar beleza? se inscreva aí pessoal dá aquele like aí e obrigado até mais